Mãe BrT, BRT Na minha BRT não Ya uuuuh NAHNAHNAHNAHNAHNAHNAHNAH� grounder É a BRT não Bom, aqui tá mais ou menos, rapaziada. Essa ciclovia aqui, né? Ciclovia aqui. Até que tá limpinha agora. Não tem muito lixo. Tá mais ou menos assim, ó. Carro não. Tá um pouco desnivelada e tal. Acho que a prefeitura aqui uma semana ela resolve isso. Essa semana ela resolve isso aqui. Mas como vocês podem ver... Aí, ó. Estão mexendo aqui, fazendo obra. Tá limpinha, não tá ruim, não. Mas agora eu quero ver do outro lado lá, ó. Chegar ali na frente do BR, então eu vou lá pro outro lado. Vou dar uma olhadinha lá. Eu acho que tá abandonada, ó. Cheio de mato. Mas olha que pôr do sol lindo. Olha isso. Porra do sol lindo, lindo. Perfeição. Perfeição. Olha só. Coisa maravilhosa. Caraca. Tô enxergando nada, rapaziada. Tô batendo um sol na cara aqui. Mas o que que eu não faço pelos meus fãs, né? Cadê meus fãs, meus seguidores? Segue aí, rapaziada. Não mole, não. Me segue. Tic-tac, calma aí. YouTube. Valeu. Vamos lá. Vamos que fomos. Agora vamos pro outro lado lá. Desligar o vídeo aqui. Tchau, 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 tchau Obrigado.